Continua uma festa portuguesa, com certeza, no Giro de Itália? Pior que continua. O João Meida, hoje, segurou a camisa rosa na subida do Bianca Valo. Ninguém sabe como. Ele perdeu tempo. Perdeu muito tempo com o Kilderman. Está só, acho que é 10 ou 20 segundos à frente só. Mas, pelo menos, até terça-feira, a camisa rosa continua com Portugal. Eles hoje perderam a camisa azul de montanhista. A camisa azul de montanhista foi para a Itália. Mas, continua a festa portuguesa. Acho que quarta-feira acaba a brincadeira. Mas, até quarta-feira, a festa é portuguesa, com certeza. É isso aí. Muito bacalhau, muito vinho do Porto, e é isso aí. Então, todos no Mudo agora, por favor, para começar essa paçoca. Beleza. 3 2 1 Fala, seus cuecas samba chicão. Continua tudo quarentenado com vocês. Está começando mais um episódio do Zonocast. Aquele podcast que não tem dinheiro sobrando para colocar na poupança. Então, chega mais clipe. Chega mais dodô. Cuidado com as tretas Rafiki. Cuidado com o Rafiki Lukiba. E bem-vindo de volta, Estrelinha de Toronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone. O Zonocast. Ao meu lado, fala, Duda, meu querido. Fala, meu querido. Seguindo o nosso jabá tradicional, antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. O Twitter é um pouquinho diferente, Tailgate Zone Underline BR. Você também nos vê e nos ouve no YouTube. E, além disso, você encontra esse podcast nas principais plataformas. Muito agradecido. Então, agora, boa tarde, Rafiki, meu palestrinha querido. Como vai você e como vai o Rio de Janeiro? Oba, oba, meu povo. Boa tarde. Bom, estou bem. Minha cabeça que não está boa, né? Esqueci jogar xadrez nos últimos cinco ou seis dias, mas, tirando o fato que eu esqueci como se joga xadrez, eu estou bem. Isso é preocupante. Isso me preocupa. Agora, eu ia deixar por último, mas o último vai ter que ficar o mais estrelinha do bagulho, porque ele está sendo estrelinha. Então, ele vai ficar por último. Então, boa tarde, senhor Pinguim. Boa tarde, Luquiba. Boa tarde, caro Lucas. Como vai? Fala, Clê. Dodô, tudo bom? Rafiki, tudo bom? Não vou falar estrelinha, vou deixar para esperar também. Mas, estamos bem, estamos bem. Estamos felizes, né? Os lixeiros caíram ontem. Então, só alegria, só amor. Só alegria, só amor. Os deuses do beisebol ajudaram. Por último, direto de Toronto, a nossa estrela, cheia de estrelismo, esse rapaz com uma bela cutes. Boa tarde, Enriqueta. Como vai o Canadá? Isso é bullying. Isso é bullying. Isso é absurdo. Estrelismo. A gente não pode nem passar uma semana sem falar, sem ir no podcast, que já sofre bullying. Três, no caso, né? Quatro, quase, sei lá. Foram duas, foram duas. Foram duas. Tudo bem no Canadá, principalmente porque, como o Lucas falou, o Race ganhou, o time do Logo caiu, os deuses do beisebol estão conosco. Então, na verdade, 50% feliz, né? Outro 50%. Quando você ouvir o podcast, você vai saber se está feliz ou triste, depende do jogo 7 da Liga Nacional hoje. É, concordo com você nesse ponto aí. E, inclusive, ficará para amanhã, na nossa live de amanhã, que quando você ouvir esse podcast será ontem. Então, se você perdeu a live de ontem, assista hoje, a gente falando sobre a World Series e, digo mais, sobre a montagem dos elencos de Race e Dodgers, que foi uma proposta do Enriqueta, que ele não aparece muito aqui, mas ele faz as propostas dele, né? É, mas na verdade a gente espera que a gente fale dos elencos de Race e Braves, né? Mas pode ser que seja do Dodgers. É, a montagem do elenco dos Dodgers é uma coisa bem normal, bem, digamos assim, opressora do... É só botar dinheiro na mesa. Mas do Race é uma coisa fantástica. Do Race é uma coisa absolutamente fantástica. Falou o torcedor do Yankees, né? Olha quem fala! Olha quem fala! O torcedor do Red Sox que comprou três títulos de World Series nos últimos anos! Só que não dá dinheiro na mesa! É um susto falando do mal lavado, pô! Vai torcer por Waze, então, pô! Larga o Red Sox! Ô, Dodô! Peraí, comprou um nome porque eu também sou torcedor do Red Sox e não gastei um centavo. Um giro pelas notícias da semana. Bom, muito obrigado, Paulinha. E agora vamos para, novamente, aquele assunto principal desse podcast que a gente está quase virando já para um canal do Atila. Covid na NFL, novamente. Só que, além do Covid na NFL, primeiro eu gostaria de puxar o Covid no college. Para isso, Enriqueta, a gente já pode estourar uma champanhe, alguma coisa e comemorar quanto ao Dan Millen? É, para quem diz que karma não existe, esse aí é o melhor exemplo de que existe e não precisa nem de uma comprovação maior que isso. Chega. Dan Millen... Podemos estourar champanhe, vai. Podemos estourar champanhe. Pode dar palmas para o profissional também, né? Um pouco de ironia. Bater uma salva de palmas aqui para o profissional. Dan Millen saiu do jogo contra, se eu não me engano, Texas A&M, que tinha 20 mil torcedores no estádio, dizendo que a torcida era importantíssima, que a torcida fez diferença e que o presidente da Universidade da Flórida, onde ele é técnico, tinha que autorizar estádio cheio, lotado, porque o governador da Flórida tinha naquela semana autorizado o estádio lotado. Estava assado de 100% nos estádios, né? Então, só que aí, obviamente, fica a cargo de cada time, ele disse que o presidente da Universidade da Flórida tinha que autorizar. Na mesma semana, começaram a sair casos de Covid no Flórida Gators. Isso foi semana retrasada, no caso, né? Há duas semanas atrás, quando você ia ouvir isso. E aí, nessa última semana, o nosso caríssimo Dan Millen, esse ser iluminado, que acha uma ótima ideia colocar 90 mil pessoas, entre eles um monte de estudante, que, por natureza, é imbecil, porque jovem é imbecil, no estádio, com um vírus brincando de, sei lá, o vírus vai achar que está marém, né? Tem 90 mil virgens ali para ele. Nossa, eu não sabia se eu podia tirar do mundo já ou não. Essa comparação foi boa. Vem na hora. É. E aí, do outro lado também, né, querido Luquiba, temos o Nick Saban também, meio pistola, né? Cara, eu vou te falar que, para mim, a imagem de ontem foi, na hora que o Saban foi reclamar com o Umpire, o desespero do Umpire de colocar a máscara com medo. Eu acho que essa cena foi sensacional. É, o império do mal contra-ataca, é, nossa, cara, é aquele negócio que o Matoca falou uma vez. É, se ser hater de Alabama é estar errado, eu não ligo de estar errado, não é verdade, Dudu? De forma alguma. Eu não sei como é que você não desceu do tamanco para falar dos Gators agora, não entrou, cortou o Henrique, desejou o fim da Flórida, é, enfim. Cara, eu só queria colocar um adendo na fala do Henrique, que, inclusive, é, ele soltou uma nota oficial, o Del Muley, para quem não sabe, é head coach dos Gators, Florida Gators, e ele soltou uma nota oficial, dizendo que, ele segue bem, a família anda muito bem também, obrigado, e que, as pessoas que tiveram contato com eles, e é isso o número que o Henrique colocou, que trafegaram pelo campus durante os jogos, que, por enquanto, essa população está bem. Eu não sei como ele chegou nessa conclusão, de quem ele tirou esse número, se foi do Ministério da Saúde brasileiro ou não, mas, segundo ele, tudo anda bem. Enfim, é, está sensacional, está maravilhoso. Só para dizer que, eu acho que ele, defecou os números, foi dali que saiu. Ai, quem que é o fim da Flórida é o Rafiki, gente, vocês não estão entendendo, não é verdade, Rafiki? Olha, eu estou tentando entender, porque eu quero o fim da Flórida, pelo contrário, é a minha esperança de dormir no dia 3 de novembro, sabendo quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. É, ainda não estou nesse, eu quero, eu quero, eu quero matar o governador da Flórida, isso é diferente, mas não a Flórida. Bom, ô Rafiki, então, já que eu acabei chutando o S, você falou que eu estou errado, eu já comenta dos Jaguars, né, porque os Jaguars são o novo caso de Covid na NFL. Na verdade, teve mais, mas os Jaguars é o mais preocupante agora, né? Sei lá, né, a NFL decidiu vestir a carapuça da CBF, e vamos ter jogo de qualquer jeito, né? Tem um positivo de Covid no Jaguars no sábado, e o jogo de daqui a pouco está mantido, vai entender um negócio desse. ao mesmo tempo foi um positivo apenas, a gente nem sabe de quem foi. Mas a NFL está fazendo a CBF, você teve positivo no, quatro positivos no Braves. Ah, não, já que isso foi na quinta-feira, e tem dois dias sem nenhum positivo, vamos para o jogo. nós tivemos um positivo no Peitros, que já vem com problema de Covid, desde a semana passada, lembrando que o jogo do Peitros foi adiado, a semana passada, para essa semana. Então, não deu um positivo de Covid no Peitros, mas foi só um na quinta-feira, vamos embora. É, cara, a NFL, é uma tragédia, do jeito que eles estão fazendo, é uma tragédia anunciada, vai chegar daqui a pouquinho, não vai demorar muito, a gente vai ter na NFL, uma manchete, igual aquela manchete do jogo, entre Atalanta e Valência, que parece que foi o maior disseminador de Covid, no norte da Itália. Não vai demorar muito, para a gente ter na NFL, a NFL está, dando de ombros, para os protocolos corretos de Covid, isso não costuma cair bem, isso não costuma dar bem não, isso não costuma terminar bem não. Bem lembrado, você acabou comentando dos Patriots, tem uma agenda, sobre como foram os treinos deles, durante a semana, então, na quarta passada, não teve treino, e o local de treino fechado, na quinta, mesma coisa, na sexta, mesma coisa, no sábado, treinos leves, utilizando máscaras, no domingo, sem treino, e jogo adiado, na segunda, sem treino, na terça, sem treino, na quarta, sem treino, mas, os jogadores estavam fazendo uma rotação, por treinamentos, e, na quinta, teve treino, e, na sexta, agora, treino cancelado. Enquanto isso, como bem lembrou a Ana no grupo da redação, os Broncos já estão treinando as duas semanas para esse jogo, e não tiveram bye week. Só que aí, a minha pergunta é a seguinte para você, Dodô, treino de trapaça, pode ser online, né, então, não tem problema nenhum, né? O Discord resolve, sem problema, se precisar fazer via vídeo, para ver se a bola está direitinha, bem murchinha e tal, também, pode ser via teams também, sei lá. Bom, eu queria fazer outro adendo, inclusive, com relação à regularidade que as cacas estão acontecendo, é que tem uma parte do protocolo da NFL, é que as equipes, elas se informem com regularidade, os testes, e a situação de todos os jogadores, para o CMO, que é o Alan Seuss, né, que é o diretor-chefe da área médica da NFL, e ele faz toda a parte de avaliação dessas informações, e é muito provável que eles tenham enviado para ele alguma coisa, e o corpo médico da NFL ter aprovado os jogos, e isso vem de contra fatos que vão ocorrendo, de jogadores retornando aos treinos, principalmente jogadores dos Patriots, então não me espanta que eles acreditem muito no protocolo deles, que eles entendam que o controle que eles estão fazendo é efetivo, mas acho que o que falta um pouco aí é entender que o vírus pode disseminar de N formas diferentes, né, e trazer o jogo dos Jaguars, fazer com que ele aconteça, é um risco, e pelo que eu entendi, pelo que eu ando acompanhando, principalmente de notas oficiais do Alan Seuss, é que eles estão muito confiantes com o protocolo de segurança deles, e que os jogos podem ocorrer de uma forma segura aos olhos deles, bom, tem N riscos, principalmente os estádios que já podem voltar com capacidade máxima, e aí as franquias que de repente pisarem na bola e optarem por aumentar a capacidade, enfim, a gente não mensura só o risco com base nos jogadores em campo, mas em tudo que pode acontecer ao redor, enfim, é complicado, assim, essa cobertura médica da NFL, eu entendo que ela é falha nesse sentido, a avaliação de risco é um tanto quanto falha, mas, de novo, o que tudo leva a crer é que a confiança é extrema nesse modelo que eles criaram. Só uma última notícia, oficialmente essa semana a NFL cancelou o Pro Bowl, eles vão escolher os times, vai ter a votação, como todo ano, mas não vai ter o jogo de Pro Bowl na semana anterior do Super Bowl, está cancelado. É, serão atividades online, né, Luquiba? Bom, é... Só pela ordem, né, antes de querer te responder, chefinho, cuidado com a língua, tá? Ô, louco, meu! Mas, só queria também complementar uma coisa que o Rafiki falou, do caso dos Jaguars, foi um caso confirmado, mas eles colocaram mais da metade do Pratic Square na lista de Covid, então pode ser que tenha mais casos lá que ainda não chegou ao público, tá? E, cara, trapaça tem pra todo mundo, né, o Patriots foi pego, mas todo mundo trapaceia, só isso que eu quero falar. Ai, ô, Henrique, a gente podia, já que os Patriots estão complicando tanto a agenda da NFL, a gente podia dar W.O. pra eles, que ninguém ia ligar, né? Ah, é, dar W.O. na temporada inteira logo, não vai fazer falta, não vai, né? Então pronto. Não faz alegria do resto dos Estados Unidos, pelo menos. Com esse discurso, o Lucas tá na cidade errada, ele não tinha que ter em Boston, não tem em Houston. É o discurso lá, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. E pra colaborar ainda com um pouco mais de pimenta na situação, com relação ainda à organização da junta médica da NFL, teve a questão dos coaches, com quatro casos positivados no primeiro teste, e depois negativados no reteste. Então, tá ligeiramente complicada a situação no sentido de controle, mas enfim, vamos lá. É, realmente, isso aí a gente até comentou também no grupo da redação lá, que tava acontecendo muito falso positivo na NFL, só que realmente, é muito bem levantado pela Ana novamente, é muito mais teste na NFL do que foi ver na NBA, então não tem nem como comparar as duas. Mas enfim, vamos voltar, vamos falar de coisa boa agora. Chicleteiro Bell nos Chiefs. Depois de ser dispensado pelos Jets, e de uma, várias fofocas, vários tomaladas a cá, ele falou assim, vou para os Chiefs. A escolha foi boa, Henriqueta? Pra todos os lados, né? Não tem ninguém que saiu mal aí. O Chiefs não precisa mais de linha ofensiva, é só dar e fazer o snap que sobra alvo lá para o Marromes escolher agora. Mas do que já sobrava, né? E para o Leveon Bell, se o que ele quer é ganhar título, é competir, e vai ter um papel relevante, né? Que vai ser um, no mínimo, o segundo running back aí, não vai, obviamente, superar o Clyde Edwards-Hilaire, mas ele vai começar a tirar algumas carries dele, vai ter lá suas, talvez, sei lá, cinco, oito carries por jogo. Pra ele, tá ótimo. Até porque ele não conseguiria uma vaga de titular em nenhum time bom. A gente falava aí do Miami Dolphins como outra opção, né? Se falava, na verdade. A Liga falava. E no Dolphins, talvez ele dividisse com o Miles Gaskin, que tá bem lá, mas ele não ia dominar as carregadas lá. Então, eu acho que é melhor você ser reserva, um reserva que participa, né? Num ótimo time, do que ser meio a meio num time ruim. E para o Tif, isso é perfeito, excelente. Acho que, daqui a pouco, você entrega as taças logo que não tem mais jogo. Eu também gostei bastante da escolha, mas existiam outros nomes na fila, né, Dodô? Você acha que, dos outros nomes, você já pode trazer para a gente? Algum outro faria mais sentido que os Tif? Para o Bell e para o time? Para o Bell, eu acho que talvez tenha sido a melhor escolha, assim, a chance de ser campeão é gigantesca. Outra possibilidade seriam os Bills, e a que foi mais falada e que se noticiou bastante em Miami, principalmente no Miami Herald, por um repórter especializado em futebol americano, que até tinha dito que havia um acerto contratual, então os Dolphins tinham ofertado um contrato de dois anos para o Bell, o que pode ter ocasionado um certo problema na negociação era que o salary cap dos Dolphins era muito baixo, então, algo pouco superior a 17 milhões de dólares para conseguir investir. Então, por esse motivo, talvez não tenha acontecido uma negociação um pouco mais firme, mas que, no caso do time, do ponto de vista da franquia, talvez Miami sairia ganhando com o Bell no plantel, então, tiveram esses assuntos aí que envolveram a saída dele, logo após a saída, essas especulações um pouquinho mais contundentes com relação à saída dele para os Dolphins, principalmente. O que gera pouco de, talvez, desconforto para o Bell, se fosse para esses times, é que ele tinha um contrato longo e financeiramente proveitoso para ele, se não me engano, eram quatro anos, em torno de 52 milhões de dólares, ou 52.4, não foi muito bem utilizado e começaram os rumores depois de algumas derrotas um pouco mais contundentes que ele foi pouco utilizado e ele reclamou disso também, inclusive. Então, talvez ir para os Chiefs um útil ou agradável, né, ele consiga ter um salário razoável e ser uma equipe com possibilidade de título. É, eu concordo, Dudu, eu acho que para o Bell faz todo sentido para o Chiefs, mas para o Chiefs é um cara a mais, ele vai ter, eu não acho, eu não concordo com o Henrique que ele vai ter muito destaque lá, eu acho que ele vai ter um papel semelhante ao que o Leixão McCoy teve na passagem que teve por lá, eu acho que para o Chiefs é só você garantir mais um bom jogador, né, tirar de outro time um bom jogador e garantir no seu elenco, eu acho que é mais por isso. Mas quanto ao o que você falou do Leixão McCoy, é exatamente isso que eu acho que o Le'Veon Bell vai ser no Chiefs, foi o que eu disse como reserva participativa, né, eu falei 5, 8 carries que é exatamente o que o Leixão McCoy teve ano passado, ele teve 101 carregadas em 13 jogos que dá um pouquinho menos de 8 por jogo, foram 101 carregadas, 465 jardas, 4,6 jardas por carregada que é uma marca ok, 4 touchdowns e é realmente isso que eu acho que o Le'Veon Bell vai ter, é um reserva que participa, eu quis dizer que não é, por exemplo, o reserva do Christian McCaffrey que seria o Mike Davis que quando o McCaffrey joga ele não existe, o McCaffrey está em todos os snaps, eu acho que no Chiefs o Le'Veon Bell vai ter algo semelhante ao que o Leixão McCoy fez exatamente, com mais ou menos 5 a 8 carregadas por jogo que quando elas são importantes, quando você consegue uma terceira descida talvez, ou quando você na primeira descida consegue umas 6 jardas para te dar uma segunda descida curta, é muito bom. Talvez o grande problema do Bell no Chiefs é que ele é um running back que ele costuma esperar o buraco abrir para ele correr, e ali o ofensão do Chiefs não abre muitos buracos, então pensando por esse lado pode ser que isso seja um problema para o estilo de jogo dele, mas eu acho que ele vai ter um papel razoável, vai ajudar o Chiefs, não vai ser igual ao cara que estava lá que o Janelio, mas quem é o reserva? Damian Williams, talvez. Tá, não, você ia falar, o ano passado não tinha o Clyde Edwards Hayler lá, então talvez por isso que o McCoy teve um pouquinho mais de care, eu não acho que o Bell vai ter esse volume, eu acho que o volume dele vai ser reduzido, só isso. É, justo, justo, não tinha ninguém lá para correr ano passado, foram campeões sem nenhum running back de bom para cima, é, o Leixar McCoy, mas já velho, faz sentido. Mas o que eu vejo, a maior polêmica de toda essa história é muita gente querendo que o Gaze saia do Jets, eu não consigo entender por que que estão querendo que o Gaze saia do Jets. Tudo bem, ele não está fazendo um bom papel lá, ele não vai levar o Jets a lugar algum, mas qual que era a expectativa do Jets quando começou a temporada? O Jets não ia brigar por título, o Jets não ia brigar por playoffs, o Jets ia brigar para ser um dos piores. Então, ele está fazendo esse trabalho, ele está sendo o pior do Jets, deixa ele terminar de fazer o trabalho, deixa ele tancar corretamente, vai trocar treinador, vai colocar um treinador que vai ganhar dois, três jogos, vai perder a primeira escolha e não vai levar a lugar algum, como o Miami fez durante décadas isso. Então, assim, eu acho que tem que deixar o Gaze lá, eu acho que não pode tirar o Gaze, deixa ele pro Jets, termina com o pior, ganha a pick, aí você começa a remontar do zero, aí você coloca um treinador com a sua mentalidade, já drafta em cima disso e aí você começa um projeto do zero. Só para comentar rapidinho sobre o Adam Gaze, eu até concordo com você, Lucão, na verdade eu acho que o Gaze não devia ter entrado não entendo a contratação dele, mas realmente tirar agora ou tirar no fim do ano não vai fazer a menor diferença para esse time. Se tirar agora é só, sei lá, para dizer que você está ativo, você é direção, mas realmente não vai mudar, é isso aí, você vai contratar o próximo técnico para o ano que vem quando você tiver já a sua pick que vai ser no máximo três, muito possivelmente a um. só lembrando que a questão também da saída do Adam Gaze é que quando houve a contratação do Bell, ele já tinha soltado uma nota também meio torta falando que não concordava muito, não pelo talento, mas pela assinatura do Bell em si no geral. Então, isso já foi um problema e a outra questão que envolve bastante a saída dele é que o trabalho com o Bell tecido ruim e com o Sam Darnold ter sido ruim, que a expectativa é que houvesse um desempenho maior ou uma chegada a playoff, mas com um trabalho mais efetivo com o Darnold. Então, talvez, essas duas questões e um extra campo que talvez a gente não conheça tenham levado que a especulação seja um pouco mais forte para sair. Então, talvez, isso tenha contribuído bastante. Assim, eu entendo uma parte do que o Enriqueta falou e ao que eu concordo com o Enriqueta, e também tendo uma parte do Lucas, assim, não vai adiantar você trocar agora o técnico no meio do bagulho andando. Mas, assim, é o que o Enriqueta falou, você vai já acostumar um outro técnico para a próxima temporada, você pode trazer, sei lá, uma mentalidade diferente, até porque, tipo, essa mentalidade de tanque, de você ser horrível, é uma desgraça. E se você já tem algum talento lá, você pode perder. Eu não sei o que você acha disso, Rafiki, mas, é, não sei, eu até gosto da troca, mas também tem o que o Lucas falou, se eles têm que perder, tancar, tem que tancar. É claro, tem que tancar, é, isso aí é um certo, sei lá, sentimento de torcedor brasileiro que está acostumado com o rebaixamento, e esquece que na NFL você pode casar o 16, que é até bom. agora que foi termina, gente, não tem que discutir. Ou então, até estou pensando com a cabeça mais do americano, é o cara que está pau da vida, que o Jackson está rendendo, porque ele tem ou o Levon Bell, ou o Benzominis, ou o Jameson Crowder, ou o Sand Arnold no Fantasy, e por causa do Adam Gage, os caras não estão rendendo no Fantasy, ele quer que o Jackson comece a jogar direito, por causa do Fantasy dele. Mas do ponto de vista de construção da franquia, não faz o menor sentido demitir o Gage agora, é até melhor casar o 16 que ser a primeira ou a segunda pick do ano que vem. Mesmo que você não queira pegar o Lawrence, porque acredita que o Darnold é o quarterback da sua franchise, vai vender essa force pick pelo olho da cara e mais alguma coisa. Não faz o menor sentido tirar o Gage, é mentalidade de torcedor brasileiro imediatista com medo do rebaixamento. Mas tirar o Gage agora é tão imediatista assim? Eu entendo que seja assim para mudar uma cultura. O cara que entrar pode entrar com essa mentalidade de tanque, mas já pode mudar. Fala, galera, a gente vai tentar dar o máximo em campo, mas a gente vai perder. Não sei. Qual é a diferença de mudar a filosofia agora ou em janeiro? Não vai ter a menor diferença. É até melhor fazer isso em janeiro, porque você vai ter mais calma para entrevistar eventuais candidatos, você tem mais calma para decidir quem você acha realmente é o melhor perfil para a sua franquia. se você demite alguém agora, você vai ter que correr para contratar um outro ou pior, vai botar um interino que também não vai dar cultura nenhuma para o seu time. É inútil. então espera até janeiro. De qualquer forma, o cara vai querer pegar o draft, fazer um time do nada, porque normalmente quando tem essa troca de técnico, ele pega toda a estrutura do técnico passado, joga no lixo e traz uma nova. Então, instalar a cultura agora em janeiro, a diferença é de 0 para 0,01. A menor diferença. Chefe, só para completar aqui, o novo técnico não viria agora mesmo. Ninguém contrata o técnico da NFL no meio da temporada. Sim, viria um, como que fala? Um interino qualquer. O que poderia ser a vantagem de demitir o Gaze agora é só você já começar a preparar isso, observar candidatos. Eu não sei se demitiria o GM junto ou se o GM ficaria. então você poderia começar talvez a busca por um GM se for o caso. Isso sim, agora durante a temporada já. Mas o head coach, o técnico só vai vir em janeiro mesmo. E aí é a reformulação total. E com todo respeito a quem achar que o Darnold é o cara da franquia em vez do Sunshine, Trevor Lawrence, se você achar isso você tem mais é que continuar lá no fundo mesmo. Porque, pelo amor de Deus. Ô Henrique, eu não concordo, cara, porque assim, você manda o cara embora, beleza, você quer mandar um recado que você está querendo trocar a cultura. E aí você vai colocar ou efetivar algum auxiliar. Qual que é a motivação que você vai dar para esse auxiliar? Você vai falar para ele o quê? Então, eu quero que você ganhe jogos? Porque assim, não vai fazer sentido. Você vai falar para o cara ganhar jogos, o cara vai ganhar jogos e vai perder a escolha. E aí você perde talvez esse futuro. Então deixa, deixa o cara continuar fazendo o papel dele até o final. Não tem por que você ter... O caso do Jets é diferente, por exemplo, do caso do Falcons, do caso do Texans, que eram times que tinham expectativa. O Jets não tinha expectativa. Desculpa quem pode falar o contrário, mas o Jets não tinha. O Jets já entrou sabendo que ia ser um dos piores times da liga. Eu concordo com o Dodô, aliás, com você mesmo, que falou que não deveria nem ter contratado o Gaze. Eu também concordo. Acho que a contratação foi errada. mas se contratou, deixa o cara demonstrar o trabalho dele. Deixa o cara pelo menos concluir o trabalho dele. E aí depois você faz o começar do zero. Ah, eu tô dando risada. Deixa ele concluir o trabalho dele. Que trabalho que esse cara fez? Puta aqui, para ele. Ai, ai. Mas você falou um negócio, Henriqueta, de GM, que eu concordo muito. Eu acho que talvez o GM dos Jets também seja um problema gigantesco. Porque assim, ao contrário de você, eu ainda tenho alguma esperança no Darnold. Tá, eu não acho que o Darnold é um um lixo completo. Eu não acho que o Darnold acabou a carreira. O que eu quis dizer é que se você achar que o Darnold é o cara em vez do Sunshine, isso é um absurdo. E você achar que o Darnold vai ser um cara melhor do que o Sunshine é um absurdo. Mas o Darnold pode sim ser, digamos, um Matt Stafford. Tá? Um Joe Flacco, né? Que por muitos anos era um quarterback mediano, bem, assim, utilizável na liga. Eu não acho que o Darnold é fim de carreira, não. Só que você tem o Trevor Lawrence que pode ser um dos maiores quarterbacks dos últimos tempos. Você tem mais um dos grandes prospectos que entram. Nenhum quarterback entrou na liga como o Lawrence vai entrar desde o Andrew Luck ou antes. Andrew Luck e Robert Griffin, né? Ele juntos. Ou até antes disso. Talvez ele entre com um hype, uma expectativa maior do que o Luck e o Robert Griffin, né? Se eu não me engano, o The Ringer chegou a comentar que ele seria o melhor prospecto desde o Peyton Manning. Então, assim, é bizarro. Isso, porque era o que se falava do Luck e do Griffin, né? Principalmente, acho que até mais o Luck, mas que o Luck seria o grande prospect desde o Peyton Manning. E eu acho que o Sunshine pode estar acima disso, do Luck. Então, você achar que você vai manter o Darnold e deixar passar essa oportunidade, se você tem um quarterback mediano e você tem a chance de pegar um que pode vir a ser um dos maiores dos últimos tempos, maiores da história, ou o que seja, mas que pode ser um desse nível elite, por que você vai segurar o teu? Aprende com Arizona Cardinals, assume que Josh Rosen é caso perdido, embora o Rosen tenha sido muito injustiçado, porque ele nunca teve uma oportunidade decente na carreira, mas assume que o Rosen não é o cara e que o Kyler Murray pode ser o cara, que o Kyler Murray é melhor que o Rosen. Então, assume que o Sunshine é melhor que o Darnold e faz o que você conseguir com o Darnold, mas garante o teu quarterback. Eu só queria complementar uma coisa, Clay. O Jets trocou o GM ano passado. O GM atual, o Joe Douglas, não é ele que contratou o Gaze. E com certeza ele vai fazer uma mudança o técnico dele, trazer o técnico dele. Por isso que eu estou fazendo esse coro para não ter por que mandar o Gaze embora agora. Deixa o Gaze completar a temporada e aí ele vai começar do zero a procura dele. Isso é muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu não lembrava disso. E só para fazer uma correção minha, eu falei do The Ringer, mas foi na verdade o Rivals. É outro site, é outra história. Mas era isso, é o melhor prospecto desde o Peyton Manning. Só para eu explicar o Rivals, o Rivals é um site que analisa prospects. A função do Rivals é analisar os prospects da high school e depois os prospects do college para a NFL. Então, eles vivem para isso. E essa análise é do Mike Farrell ainda, que também já é um dos velhão de lá. Então, mas eu não lembrava disso mesmo, viu, Luquiba? Agora eu tenho que concordar com você, realmente é melhor deixar o Gaze lá, porque pelo jeito é um GM que tem um pensamento melhor do que o anterior. Então, ele vai fazer um negócio planejado. Eu vou só colocar outro ponto aqui que não adianta nada também ter o Lawrence e o time não funcionar em função dele. Então, eu concordo com o Lucas também, eu acho que manter até o fim não muda em nada, eu acho que só evita problema. Então, talvez seja a decisão mais correta no momento. É, visto já o que aconteceu com o próprio Lucky, que como o Henrique falou, foi um dos melhores prospectos e não tinha uma linha ofensiva, o time não estava pronto, está aposentado aí, né? É isso. E tem o Joe Burr também que está sofrendo um pouquinho lá, então não adianta nada cair no time, no pior time talvez, mas você preparar o tanque e não saber como fazer, como proceder com a tancada que você fez. Então, o que muda, né? Você trazer um QB bom que você acaba estragando por conta de falha no planejamento. E basicamente é isso. É isso. Aliás, a decepção do do Luquiba no último Two Minute Warning Beer foi justamente essa, os coaches do Bengals. Uma das decepções, né Luquiba? É, exatamente. Eu acho que assim, todo mundo tem projetos, todo mundo tem planos, você tem que saber utilizar o que você tem na mão, o material que você tem na mão, não adianta nada você ter uma Ferrari e você não ter um piloto para dirigir a Ferrari. Então, eu acho que é o que o Dodô falou, você tem que saber se preparar. Eu acredito que o Jets está se preparando para ter o Trevor Lawrence, tudo bem, o Sandar não é um bom quarterback, tem um bom potencial, mas é o que o Henrique falou, se você tem a possibilidade de pegar um cara que pode vir a ser um dos maiores da história, desculpa, não tem por que você passar essa oportunidade e continuar com um cara que não vai te levar a elite por muito tempo. E o Bengals deu sorte de pegar o Joe Burrow, agora tem que saber construir um time e não está sabendo, porque você não saber utilizar o AJ Green, para mim, isso é uma ofensa gravíssima. E só para acrescentar desse time do Bengals, é uma ofensa mais graveira porque eles têm as peças, né? Não é um time sem peças com o Joe Burrow lá. A linha ofensiva é questionável, mas você tem o Joe Mixon e o Giovanni Bernard, que é uma dupla de running backs bem boa, e tem AJ Green, tem Tyler Boyd, tem T. Higgins, você tem os alvos, você só não sabe usar eles. E assim, o que o Joe Burrow está fazendo até é incrível, porque ele está tirando leite de pedra às vezes. Esse aí, para mim, é muito na conta do técnico que, não sei, parece que não sabe usar jogador bom, né? Tem que dar jogador ruim para ele, ver se aí ele aprende a usar. É o head coach que não sabe usar o AJ Green ou o AJ Green que já virou jogador de, ex-jogador em atividade? Não sei. Olha, eu pensei nisso já também, só que pela primeira semana, na primeira semana, ele parecia um jogador em bastante atividade. Ele só deixou de ser o cara explosivo que ele era, mas assim, ele parecia um Ancon Boldin, que é um, né, era uma tartaruga alta com mãos firmes. O AJ Green jogou bem na primeira semana, foi bem usado, aí na segunda semana foi algo tipo 13 passes na direção do AJ Green e ele pegou 3. Ok, horroroso. Mas a solução para isso não é você parar de usar ele. Você vai parar de usar ele, então troca ele. Tenta ganhar alguma coisa em cima. Ter ele lá para fazer figuração, você está perdendo o seu tempo. Tira ele de campo e deixa os garotos, então, para, né, todos, digamos, assim, quebrarem a cabeça juntos, ferrarem juntos, mas pelo menos crescerem juntos. Tira o AJ Green do campo que ele está tirando o snap de um garoto que pode evoluir ainda, se você acha que ele já acabou. É, isso até me lembrou o vídeo do Rodgers, né, soltando, depois do draft, ameaçando todo o Olimpo por não ter sido draftado e isso tem a velha história lá da análise de por que ele caiu no draft, né, mas me lembrou muito desse vídeo. Tem outros exemplos também de você falhar miseravelmente em fazer uma escolha boa e acabar se arrependendo, tem, né, várias histórias aí, tem o Tom Brady, tem o Breeze também com os Chargers, então, não, falhar nesse sentido, a gente já conhece N histórias da NFL, se o GM for bom, não vai acontecer, mas a gente pode pressupor que existe a possibilidade de fazer isso, historicamente, essa cagada é bem natural na NFL. É... Eu gosto dessa galera por causa disso, o assunto era Levion Bell nos Chiefs, olha o tanto de coisa que a gente puxou, muito bom. Mas agora vamos para o último assunto desse podcast, que foi uma coisa que o Rafiki está tentando trazer já tem umas três semanas. Bom, Rafiki, votações nos Estados Unidos e já temos ballparks e estádios sendo utilizados, correto? Sim e não, você tem alguns que sim, outros que não, mas é interessante, você, talvez os dois mais famosos nesse momento sejam o Fenway Park, que é o estádio do Boston, Red Sox, Baseball, e o American Line Center, que é a quadra do Dallas Mavericks, estão sendo os dois principais pontos de votação nos Estados Unidos hoje, você tem outros pontos, o Dodger Stadium deve ser ponto de votação nos próximos dias, mas basicamente esses dois são os principais. Mas a história que realmente eu estou querendo trazer há três semanas são de, são de dois lugares que iriam ter, iriam ter local de votação e não vão ter por guerra política. justamente a Fiserv e o Fiserv Forum e o antigo Miller Park de Milwaukee, que eu nunca lembro o novo nome, que são os estádios de beisebol e... O Ball Park? Oi? O Ball Park de Milwaukee? É o Ball Park. É o Miller Park. Não mudou o nome? Eu achei que tivesse mudado o nome. Ainda não, mas vai mudar. Ano que vem, né? Ano que vem que vai mudar? Esses name-vites americanos me deixam malucos. Por isso que eu torço para os crianças que o nome é o mesmo desde 1923. Só para pegar o gancho. Esses dias mesmo eu fiz uma menção ao Oracle Park e o chefinho Henrique quase me lixaram porque para eles é o AT&T. Eu nem sei, em relação a isso eu nem sei qual é o antigo e qual é o novo, mas tudo bem. Vamos voltar ao assunto principal. Inicialmente estava se planejando para que tanto a quadra do Milwaukee Bucks como o campo do Milwaukee Bucks fossem locais de votação. Até que, lembrando que Millwall fica no estado de Wisconsin, justamente um dos estados em que republicanos e democratas vai se engalfinham em que a base republicana é extremamente conservadora e até de certa forma tenta tirar o direito a votos de negros e afins e a base democrata também é bem forte mas apesar de não ser tão negra assim. A verdade é que o presidente do diretório estadual do partido republicano de Milwaukee de Wisconsin inicialmente mandou uma carta bem mal criada para os dois times dizendo que eles não aceitariam que nenhum jogador aparecesse em nenhum dos dois estádios para incentivar as pessoas a irem a votar porque isso é contra as leis. E nesse ponto eles até têm razão, tá? É igual no Brasil o candidato não pode pagar a banco para o eleitor ir para a zona eleitoral porque é como se fosse facilização de votos venda de votos a lei americana nesse ponto é bem parecida ele tem até razão mas o tom da carta foi muito intimidatório muito além de meramente lembrar uma proibição. Os dois times rapidamente responderam dizendo que em momento algum eles nunca tiveram a menor intenção de votar jogador ou de qualquer forma usar aspas do time como forma de incentivar o voto e que eles apenas iriam disponibilizar os estádios como local de votação sendo um grande local que é de fácil logística etc. Mas os republicanos querendo dificultar o voto continuaram a bater bater, bater até o ponto que a comissão eleitoral da cidade de Milwaukee semana passada semana retrasada que agora já não sei eu trouxe essa pauta tem duas semanas atrás finalmente decidiu que para evitar a possibilidade dos republicanos entrarem com uma ação judicial eles não vão usar nenhum de dois locais como votação simplesmente descartar a ideia mesmo o Brooks e o Brio disponibilizando suas localidades eles prefiram não usar mas é sinal de que o movimento que o Leblon começou lá na NBA já está surtindo efeito e está causando quem quer dificultar a votação nos Estados Unidos já está meio que botando minhoca na cabeça dessas pessoas que a gente dificultar a votação nos Estados Unidos lembrando que os Estados Unidos de modo geral a votação ocorre numa terça-feira e não é feriado diferentemente daqui do Brasil talvez por isso as pessoas não entendam a dificuldade que é votar nos Estados Unidos e por outro lado aqui no Brasil você só pode votar no dia lá você tem votação por correio muitos locais inclusive Milwaukee tem votação antecipada então já tem urna aberta por isso que eu falo que a votação já começou as urnas 21 dias antes da eleição 14 dias antes da eleição tanto é que o Fenway Park já está recebendo eleitores hoje a eleição é só dia 3 de novembro e até legal que como mimo aos eleitores depois de votar o Boston Red Sox está permitindo que os eleitores vão até aqui bancário e tirem fotos do campo esses são pequenos detalhes que num local como o Boston que é um local altamente democrata não vai fazer a menor diferença mas se o Bivar faz isso lá em Wisconsin com certeza é da ação judicial é mais uma coisa pra gente olhar não pra essa eleição que está muito em cima da hora mas como se vai desenvolver daqui a dois ou quatro anos o uso de arenas esportivas pra votação isso eu acho que vai dar muito pana pra manga nos próximos anos o que isso me cheira é exatamente o que você tinha comentado do Lebron tomar um pouco de cuidado pro negócio não virar partidário e parece que todo mundo entendeu como partidário e é realmente o que você falou estão tentando dificultar as eleições na verdade é partidário o direito a voto virou partidário nos Estados Unidos é uma coisa que a gente aqui no Brasil não está acostumado não entende mas na verdade o direito a voto virou partidário nos Estados Unidos porque de modo geral as pessoas que tem mais dificuldade de votar são eleitores democratas então a partir do momento que você faz movimento pra facilitar o voto naturalmente você vai aumentar o comparecimento às unas de eleitores democratas então virou uma questão partidária era como eu até falei era automático que as pessoas fossem identificar isso como uma 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 campanha pro partido democrata mesmo que teoricamente não fosse na prática é um outro exemplo disso muito interessante até de um vira casaca digamos assim Alex Rodrigues Alex Rodrigues é republicano é teoricamente é amigo pessoal do Trump inclusive o Trump tem coisa de um ou dois meses disse que a primeira pessoa que ele ligou pra tirar dúvidas sobre o que fazer no meio da pandemia da covid foi com Alex Rodrigues e o Alex Rodrigues soltou um twitter um twitter nesses últimos dias o tweet em si se você ler o tweet ele apenas estimula as pessoas a votar é vote faça sua voz e sua vida e no texto do tweet ele não não puxa sardinha nem pro Trump nem pro Biden mas aí chega embaixo todas as hashtags que ele usou embaixo do texto eram todas do Biden e nenhuma do Trump ou seja na prática ele tá aderindo a campanha do Biden num tweet que apenas estimula as pessoas a votar é uma questão muito 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 complicada mas a verdade é que nós tá tendo uma panela uma panela de pressão demográfica e naturalmente de acordo com a população que tá crescendo os democratas tendem nos próximos anos a ser o partido dominante os republicanos sabem disso e tão tentando de todo jeito estravar isso basicamente eles já conseguiram pelo menos a suprema corte é deles é é é esse movimento da suprema corte sem entrar sem fazer o teu gate política aqui ainda mas um precedente perigosíssimo que essa corrida pela suprema corte aí dos republicanos tá criando que é se os democratas conseguirem a maioria em tudo na eleição como pode acontecer senado congresso e presidência é você mudar o número de juízes da suprema corte pra voltar o equilíbrio e aí vai virar um bacanal na suprema corte né porque o presidente que entrar vai escolher a quantidade de juízes que ele coloca lá até que decidam que na verdade o número é fixado e não é escolhido por um presidente ou pelo congresso como é atualmente é isso era se mantinha um mínimo de civilidade na nesse número e nas escolhas da suprema corte por aí vai mas o Trump decidiu acabar com isso como acabou com muitas outras coisas que eram civilizadas mas enfim sem querer entrar em política vamos ver o que acontece a 3 de novembro só um só um adendo especialmente em relação à suprema corte em si não é culpa do Trump não tá isso vem desde antes dele isso vem do líder do senado na época do Obama que até hoje é o líder do senado republicano que é o Mitch McConnell e se eu voltar mais atrás pra não dizer que a gente só depende de democrata é uma coisa do Harry Reid que era o líder democrata do senado na época do Obama que justamente quando os republicanos começaram a fazer pressão e a dificultar as nomeações do Obama não pra supera corte mas pra cortes menores ele tirou o o coro necessário de 60 votos pra escolher juízes de instâncias inferiores e botou maioria simples isso abriu uma caixa de Pandora e daí saiu tudo o próximo passo dessa caixa de Pandora é é quase óbvio a partir do momento que os republicanos botarem Amy Coney Barrett na na Suprema Corte e que vão quebrar a própria fala de quatro anos atrás que não deveria haver indicações pra Suprema Corte em ano eleitoral a própria incoerência dos republicanos vai abrir uma avenida pros democráticos aumentarem a Suprema Corte e aí aí a caixa de Pandora que tava aberta vai ficar escarada eventualmente o Biden vai aumentar pra 13 aí depois vai entrar um presidente republicano vai aumentar pra 17 e depois volta um democrático e vai aumentar pra 20 e antes da gente morrer a Suprema Corte americana tá maior que o STJ aqui no Brasil não é nem o STF é o STJ que já é maior por natureza sensacional por isso que o jogo mais importante desse ano minha gente é o do Washington Football Team por causa da Washington Football Team Roll semana que vem não é? semana que vem eu acho não é semana que vem não é daqui a duas semanas dia primeiro ah tá eu ia falar que a dica generalizada do Tailgate é assista o jogo do Washington Football Team domingo que vem mas então deixa isso pra próxima semana bem que assim vamos botar água no chope desde que começou essa onda nos Estados Unidos de votação antecipada essa tabu foi quebrada o Washington Football Team perdeu aliás ganhou em 2016 e o partido do presidente perdeu é é isso Luque você ia acrescentar alguma coisa? eu ia mas eu tenho medo de o Rafiki fazer outra palestra não tenha medo venha pra discussão é o que eu quis dizer foi assim eu sei que você não mencionou isso mas eu acho que vale a pena você mencionar Rafiki porque tudo bem todos esses movimentos que estão fazendo é pra impedir que os democratas tenham mais acesso à votação só que já teve eleições que os democratas foram a maioria no voto popular e mesmo assim não elegeram o presidente então é todo um sistema que eles tem que pensar também porque não adianta você ter a maioria no voto popular se você perde estados chaves que tem os os delegados lá os super delegados e isso acaba tirando você de eleger o presidente com certeza mas aí assim é uma outra discussão eu concordo com você plenamente o último o último exemplo disso foi a meros quatro anos atrás a Clinton ganhou com quase 3% a mais de votos que o Trump mas nas regras estabelecidas pela constituição americana o Trump ganhou no colégio eleitoral até porque o colégio eleitoral é uma coisa completamente burra mas de novo aqui tem o gate esporte tem o gate política eu não vou entrar em pormenores mas e o pior esse gap está só aumentando essa diferença porque eu não sei porque eu falei em inglês gap anglicismo desnecessário essa diferença está só aumentando inclusive é porque o Biden especificamente ele é muito forte em um eleitorado que o Trump também é forte que são os brancos sem nível superior se os democráticos indicam uma Kamala Harris ou um outro candidato que tem um perfil eleitoral mais próximo da Clinton provavelmente esse candidato ia ganhar por mais de 5% no voto popular e ia perder na colégio eleitoral mas eu nem vou entrar muito nesse caso porque eu estaria me alongando muito e eu acho que a solução disso é mais fácil do que muita gente pensa e se eventualmente for essa enxurrada democrata que as pesquisas estão dando a solução vai ser mais fácil do que muita gente imagina mas esse é assunto para podcast de política não de esporte é isso né Dudu para finalizar né e há quem diga que ainda esporte não tem nada a ver com política vamos lá né só fala isso quem defende ditadura obrigado é então tá depois dessa vamos para as dicas vai e dando dicas lá vem eles Felipe Stipes bom é vamos começar então pelo Henriqueta porque ele está há muito tempo você vem para cá então Henriqueta comece com a sua dica aí por favor mas que honra querido chefinho e para valorizar a sua confiança depositada em mim eu já tenho uma dica pronta eu não precisei me lembrar de nada na hora nem pesquisar já vim com ela pronta armada é um filme que eu achei na Amazon Prime e Prime Video e eu não sei se eu que deixei ele passar antes ou se realmente não sei ele não fez tanto barulho assim mas ele se chama Crown Heights e conta a história real de um americano negro que foi preso por um crime que ele passou muito longe de cometer mas os policiais precisavam achar alguém então decidiram achar ele e mostra tanto a vida dele na cadeia na prisão perpétua como do amigo dele que dedicou a vida basicamente a libertar ele e esse filme por si só já era muito bom você não imagina a minha surpresa quando eu acabo de ver o filme e está passando os créditos e um dos atores principais e produtor do filme é o Namdi Asomuga Asomua que foi um cornerback da NFL um excelente cornerback do Raiders principalmente foi três vezes para o ProBall foi um dos melhores cornerbacks dos anos 2000 e descobri que depois ele virou um belíssimo produtor de filme incrível filmaço mesmo o filme é de 2017 relativamente novo e recomendo muito vale muito a pena muito bom hein muito bom eu fiquei surpreso aqui quando você falou bom seguindo a ordem então Luquiba sua dica por favor bom vamos lá eu normalmente gosto de recomendar os 30 for 30 mas hoje eu preparei também uma dica um pouco diferente é um filme também quando até o Henrique falou que ia recomendar um filme deu uma gelada aqui é um filme mas o meu filme é um pouco mais antigo ele é de 2007 eu acho que é muito com o momento que a gente está vivendo hoje com fake news com acesso à informação com irresponsabilidade de divulgar a informação qual que é o impacto que isso vai trazer para todo mundo o filme chama Idiocracy eu acho que no português é idiocracia que é um filme muito bom é uma comédia mas vale a reflexão de um rapaz que não era tão intelecto assim um militar ele é congelado um projeto que eles iam fazer só que aí esse projeto acaba esquecendo e ele passa quase meio século congelado e aí ele acorda num mundo onde praticamente todo mundo é idiota então o que as informações podem chegar como é que podem chegar como é que as pessoas reagem a isso ele é meio que uma consequência disso que a mídia domina o mundo e aí o impacto que isso dá então acho que vale muito a pena assistir Muito bom Continuando na ordem Rafiki sua dica por favor Hoje é rápida quinta-feira agora dia 22 às 10 horas da noite horário de Brasília nós vamos ter o segundo e último debate entre Joe Biden e Donald Trump então se você gosta de inglês e consegue entender inglês a CNN vai transmitir no canal a cabo o Washington Post vai ter uma live no YouTube e se você não entende inglês da Globo News vai transmitir com tradução simultânea acredito que a CNN Brasil também então ninguém tem desculpa para não ver o debate Só fazer um acréscimo rapidinho aí eu assisti o primeiro debate metade dele na CNN Brasil com tradução simultânea e eles fizeram uma dublagem digna de filme de sessão da tarde eu recomendo muito vale muito a pena não foi a dublagem sem graça dos Oscars foi uma dublagem com emoção com entonação com vozes o Trump inclusive parecia um xerife bêbado te fazia ter vontade de rir quando você vê ele falando ai caramba eu não queria falar nada não mas esse debate para a gente é muito importante gente pelo que a gente está vivendo é muito importante que o Trump não ganhe novamente é particularmente eu assisti na CNN direto então eu não posso falar sobre nenhuma tradução simultânea aqui no Brasil mas eu imagino que deve ter sido um debate muito difícil para ser traduzido porque a quantidade de interrupções que o Trump fazia imagina fazer praticamente os tradutores deviam ter pedido desculpa um para o outro no final do debate porque parecia uma falta de educação eu tenho pena dos traduores simultâneos se for igual para o meu debate eu tenho pena dos traduores simultâneos porque traduzir simultaneamente meu debate foi assim algo surreal foi muito difícil muito difícil mesmo foi isso aí mesmo eles fizeram um bom trabalho de misturar um falando por cima do outro com não falar tudo que era dito porque senão realmente ia ser impossível de entender mas tinha as falas um por cima do outro também deve ter ficado bem complicado para eles e uma coisa que ajudou é que o Chris Wallace o apresentador era uma mulher fazendo a dublagem porque se você coloca três homens com vozes semelhantes ia ser impossível você nunca ia saber quem estava falando então fizeram essa distinção foi muito inteligente porque senão ia ser pior ainda de ouvir pelo menos para esse debate a moderadora vai ser uma mulher mesmo então vai até mais fácil para a pessoa simultânea é isso Dodô sua dica por favor a minha eu optei por falar de uma série que é recente ainda não assisti tudo mas eu resolvi trazer porque eu achei bem bacana ela fala de um evento bem bacana que é a Oktoberfest então a Oktoberfest começou lá em 1800 e alguma coisa em 1810 ou algo próximo a isso casamento do rei bávaro Ludwig foi o evento da época porque reuniu acho que a família toda real da Baviera então a Oktoberfest começou num nível já bem bacana com possibilidade de bebê bastante e essa série da locadora vermelha da Netflix ela ela retrata mais ou menos 90 ou 100 anos depois da primeira versão da Oktoberfest ela era feita com um padrão muito parecido com o que a gente vê no Brasil de eventos de cervejeiros aqui que cada cervejaria monta o seu stand e aí você circula pelo local arejado e você conhece cervejas dessa forma e aí na série ele vem com uma ideia inovadora que é ter uma tenda ter um espaço fechado onde todo mundo ia realizar a exposição lá dentro ou seja ele queria controlar a exposição de cervejas e que enfim deixasse uma forma mais moderna de você frequentar o Oktoberfest só que não é tão simples assim a série ela é envolta em crime e que enfim conta uma parte da história que é que é bem interessante é tipo uma coisa muito parecida com as séries mais modernas de que assassinato e etc mostra como é que as coisas tinham a ver com cerveja na época e a partir do Oktoberfest se intensificou bastante na Alemanha isso as famílias faziam bastante isso e assim como acontecia com animais eles iam para os locais para os eventos para mostrar as cervejas também que eles faziam receita própria então é uma série apesar de ser um tanto quanto pesado em alguns momentos é bem bacana e arremete a uma história bacana também que é Oktoberfest e fala de cerveja que a gente gosta bastante boa dica também tem sangue e cerveja excelente eu continuaria com a minha série de HQs mas eu não consegui ler uma HQ essa semana estou muito chateado por causa disso então eu vou recomendar uma série que eu comecei a assistir e eu tenho gostado bastante que é Lovecraft Country é uma série da HBO e é muito interessante ela é produzida por três a produção executiva dela são três pessoas entre elas Jordan Peele que a gente já falou aqui acho que em algum em algum filme que a gente já recomendou e bom o que que retrata é um rapaz afro-americano que na década de 50 com todos aqueles problemas segregacionistas nos Estados Unidos tem o seu pai desaparecido e ele vai viajar para os Estados Unidos para encontrar o pai dele a série é excelente esse Lovecraft que tem na frente sim é uma referência a HP Lovecraft porque tem algumas algumas referências aos aos monstros criados por HP Lovecraft então assim é uma série de terror mas vale muito a pena ver e ela é muito muito envolvente então essa fica a minha fica sendo minha recomendação dessa semana e é isso foi muito bom estar com vocês foi muito bom conversar com vocês meus queridos e aquele abraço chefinho posso só dar um último último adeus aqui pode lógico que pode tá não é que eu não queria interromper ninguém mas a primeira vez que eu participei aqui do podcast eu ainda não era um membro oficial e foi bem especial porque quando você me chamou pra gravar foi justamente meu primeiro ano de casamento no dia que eu tava comemorando meu primeiro ano de casamento e esse podcast agora que a gente gravou ele vai entrar no ar justamente quando eu tiver completando dois anos de casado então eu só queria dar um um parabéns aí pra minha fera só isso parabéns pros dois parabéns pros dois isso salva de palmas pros profissionais pronto não é parabéns Lucão parabéns Jó fico muito feliz feliz demais de ver vocês dois aí e mais um ano juntos e é isso aí galera valeu até a próxima sempre bom estar aqui com vocês e sem bullying né porque sempre que eu posso eu tô aqui ah cacete até a próxima gente também gostaria de meus parabéns não pro Lucas mas sim pra esposa dele afinal de contas ele aturar ele não deve ser fácil ai meu Deus eu ia falar eu ia falar 2020 olha só eles não tretaram no podcast mas o Rafi tinha que soltar o veneno no finalzinho é isso é isso aí parabéns muitas felicidades pra vocês não à toa eu trouxe o Oktoberfest porque estamos no mês então tem muita cervejaria aí já fazendo seus kits então aproveite o máximo possível como sempre bebam água Oktoberfest a festa de outubro acontecendo então também beba cerveja pois também tem água é isso aí galera abraço é isso aí um joelhinho de porco com uma paulâner uma herninger vai muito bem e tem muitos lugares e outra beba local procure os bares locais que estão fazendo os seus kits de Oktoberfest e faça em casa a sua Oktoberfest e é isso valeu galera beijos Lucas parabéns Jó parabéns e até semana que vem gente é isso aí seus cuecas samba chicão acabou 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 mais um episódio do Zonecast se na semana passada falamos de lavar carro essa semana temos que falar de lavar dinheiro principalmente se você é daqueles que conta dinheiro passando dedinho na língua cuidado pode ser dinheiro sujo literalmente bom teve festa aí no final hein então eu não posso deixar de falar parabéns pro Luquiba e parabéns pra Jó por fim vamos continuar aproveitando os esportes mesmo e tomando a boa e velha água que o Dodô tanto fala só assim para seguir os nossos dias semana que vem tem mais e enquanto a vacina não chega toquem os de luz no cotovelo de vocês e aí E aí e aí